É ó, esse tá finalizado, é. Terceiro caseiro finalizado. Esperando só o homem dos carros. Mais um projeto de terceiro caseiro finalizado. Freio funcionando tudo direitinho. Só botar a gasolina que tá pouca, né. Gasolina tá muito pouca. Né, gasolina. Terceiro caseiro finalizado. Fique com o vídeo aí, dê um joinha, compartilhe com os amigos. Vamos. Vamos pra frente. Tem mais dois pra sair, se Deus quiser. Já quase a noite, já trabalhando até a noite, bem dizer, pra terminar. É isso. Pra terminar.